Hoje, nós vamos fazer uma loucura, um bagulho muito louco que eu tô há muito tempo querendo fazer. É isso mesmo, a gente vai colocar gasolina de avião no Audi TT, mano. Ó, o que que vai acontecer aí, Costa? Mas aí é pouco pelos escapamentos. Mano, acho que sim, porque ele tá todo remapeado, né, mano? Você é doido, mano. Por quê? Eu tô saindo, mano. Fala, galera. Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, nós vamos fazer uma loucura, um bagulho muito louco que eu tô há muito tempo querendo fazer. Vocês sabem que eu comprei o Audi TT recentemente. É um ótimo carro, mano. Eu já fiz diversos vídeos dele aqui no canal, caso você quiser saber alguma coisa sobre ele. Vai no canal que você vai achar muito vídeo. Enfim, é um carro que eu não gostava quando eu comprei, mas depois de um bom tempo eu comecei a amar ele. Porque, mano, é um carro muito top, muito maneiro. E hoje, mano, a gente vai fazer uma armada, tá ligado? É um carro turbo. Ah, mano, você já andou, né, Thiago? É um impenso no carro. Eu também não dava nada pra esse carro. Mas ele anda, né, mano? Tem um dia que ele foi dar um rolê. Sim. E o que a gente vai fazer hoje, Roma? Mano, vai colocar gasolina de avião nele. Gasolina de avião. Eu não sei o que a gente vai ficar na frente da diferença. Eu quero ver nesse carro. Mano, pega lá a gasolina de avião pra mim, que tá com você. É isso mesmo. A gente vai colocar gasolina de avião no Audi TT, mano. Ó, o que vai acontecer, Costa? Mas isso aí é fogo pelos escapamentos. Mano, acho que sim, porque ele tá todo remapeado, né, mano? Você é boido, mano. Por quê? Mano, eu não... Tipo assim, olha lá, olha lá. Olha, pra quem não conhece a gasolina de avião, mano, isso aqui é a gasolina pura da pura, tá ligado? Pode ver a cor dela, mano. Eu já coloquei numa moto que é um titã, já deu diferença. Deu diferença mesmo? Essa vai pôr os... Quanto que tem aqui? Ah, acho que uns 4 litros, 5 litros. Pega a mangueirinha. Vem. Pera aí, mano. Calma, será, mano? Vamos virar em cima do carro, assim, mano. Mano, pra quem não conhece a gasolina de avião, se não me engano, é a gasolina que é usada nos aviões, realmente. É, é, é de avião, né? Olha o cheiro. Mano, o que você achou do cheiro? Pode esmaiar, louco. Você é louco, mano. É forte, né? É forte. Mano, se não me engano, é metanol, né, o nome dessa gasolina, né? Não, não é. É metanol. É metanol. Mano, eu sei que ela é 100% pura, mano. Você fala querosene. E tipo assim, é querosene, né? Não é metanol, não. É querosene. E dependendo, se você colocar em excesso no seu carro, na sua moto, você funde o carro na hora. É uma gasolina que tem bastante chumbo, os caras falam. Sério? Funde, mano. Funde o motor na hora. É muita explosão, mano. Eu não sou azarada, hein? Mas pra esse tanto, com o tanto de litro que tem no carro, não vai dar pior, não. Não, acho que não. Porque, tipo, galera, não sei se vocês sabem, a gasolina original aqui do Brasil é 30% de álcool e 70% de gasolina. Né não, Thiago? É, mano. Então, mano, pega o carro lá, Thiago, bota lá no sol. Já prepara aí a mangueirinha, ó, que hoje... Você vai colocar aqui mesmo? Bom, vou colocar aqui mesmo, daí já vai ser no rolê, mano. Tomara que não estrague o motor do TT, mano. Vai, Thiago, vai pra frente. Pra lá, tá ligado? Volta pra frente pra lá. Mano, não sei o que vai acontecer, velho. Vamos ver. O que o Thiago tá fazendo, mano? Mano, não tô entendendo o que tá fazendo, não. Vai pra lá, volta pra cá. Olha lá, o que tá fazendo. Então, vamos lá, galera, ó. Abrir aqui. Ó, só enfiar a mangueira aqui, ô, Romo? Nesse buraquinho, mano. Ó, mano, eu não sei o que vai dar esse... Ixi, parece que tem um negócio ali. É sim, mesmo. Tem um negócio lá, ó, não tem, ó. Tem, tem uma... Ah, uma trava. Tem uma travinha pra o pessoal não roubar as minhas. Mas como faz aí? Não, agora. Mas tem uma... É tecnologia, né, mano? O meu tem, mas na hora que eu aperto ele... Então, não tem aí, ó. Ah, acho que é um sensor da bomba, coloquei mais grosso. É. Tem sensor da bomba? Tem ali. Acho que tem. Mano, é tudo... Tem um buraco lá, não sei se vocês estão vendo, mas vai dar um jeito aqui. Ó, os caras estão me ajudando aqui. Aí, ó, que não é mata-cobre, mostra o pau, viu? Vamos ver se se vazar. Aí, ó, isso aí mesmo, ó. Tá indo. Chegou a dar uma cuspida, velho. Tão potente que ela é. Acho que não tá comendo não, hein, Costa? Tá indo sim, tá indo. Tá indo? Olha lá, galera, ó. Olha a garganta ainda entrando lá dentro, ó. Ah, mano, se tomar que não estraga meu carro, vai ficar muito forte, mano. O TT já é um carro muito explosivo, velho. Quem que vai com você? Ah, mano, você, ué. Depois o Roma encontra a gente também. Vamos junto, Roma. Vamos, vamos. Vamos. Tá indo bem devagarzinho, mas tá indo, né? Caralho, o bagulho. Olha lá, galera, ó. Mano, que nem eu falei, o carro é muito explosivo, mano. Muito explosivo. É o turbo, quando eu encho o turbo, o bagulho é louco. Então, tô com medo, tá ligado? Mas vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Só vai aumentar a potência e já era. Caramba, tá devagar o negócio aí, mano. Por que será? Por que gosta? Gasolina é potente demais, né? O carro tem que... É que os programas não sabem, galera. O TT é cheio de nove horas ali, né, Thiago? Tem carro. Acho que o bico foi projetado, já entra ali e já empurra. É tecnologia pura, tá ligado? Tecnologia pura. Caramba, mano. Isso vai ficar interessante, hein? Vai, véi. Vai pegar BR? Não, não, vai. Não vai nem gosta, hein? Tá saindo, ó. Quase de tudo, já. Tomara que ele exploda. Só falta o pistão subir lá mais forte, lá em cima, tá ligado? Aí o cupim de ferro vai vir a todo. Aí o amigo vai sair tudo que eu tenho lugar. E, mano, eu tenho uma novidade nesse vídeo. Pra alguns é novidade, pra outros é tristeza, a notícia boa e ruim. Mas eu vou dar mais no final do vídeo. Então, mano, assista o vídeo até o final, que eu vou falar, mano. Eu vou falar a verdade, o que vai acontecer. É meio triste pra alguns a notícia, mas é feliz pra outras. Então, enfim, deu certo? Zero. Fechou? Boa. Demorou. Valeu, meninos. Obrigado. Fiquei preocupado com a notícia. Hã? Fiquei preocupado com essa notícia. Vamos? Vamos. Mano, então vamos pra rua já, vamos funcionar ele. Vamos deixar dar uma chacoalhada na gasolina. E vamos ver, mano, se fez diferença ou não fez. Bora, moleque. Agora é hora da verdade. Olha o cheiro que tá aqui dentro do carro. Nossa. Cheiro de gasolina, mano. Queirozinha e puro. Nossa. Vamos ver. Se os caras falaram que você acende a luz da injeção pra me parar na hora, mano. Ixi, inspeção lá, ó. Deu inspeção pendente, mano. Por quê? Mano. Acho que é porque abriu lá? Acho que é. Tô com medo. Ele tá inspecionando alguma coisa no carro. A bateria do seu celular está vazia, recarrega. Ah, então é isso. Mano, vamos botar o 5 primeiro. Com certeza. Vamos deixar lá. Acho que não deu tempo ainda. Não, não. Até misturar. O tanque não tá tão cheio assim, então vai misturar até rápido. Mano, e lembrando, galera, não recomendo vocês fazerem isso porque já deu ruim. Um dos meus cascos, com 350Z, deu ruim, mano. Derreteu o cabeçote, mano. Tenho quase certeza que foi a gasolina de avião, sabia? Será? Os caras falam que é falta e tal, mas eu tenho certeza que é a gasolina de avião, mano. Deu ruim com o Z, mano. Acho que me dá as antigas, né? Mas, mano, vamos lá. A gente vai achar um lugar mais tranquilinho, galera, pra nós dar uma acelerada, né? Com certeza. Porque aqui na rua, com certeza, não dá. E, mano, vamos dar a... Como que eu chacoalho a gasolina, mano? 300 é drift? Assim, ó. Eu chacoalho, mano. O tanque tá... O tanque tá indo, mano. Tá, pega! Vai bater na Mercedes ali. Então, mano, vou dar uma chacoalha na gasolina aqui, vou dar uma andada e já já a gente volta. Bom, galera, a gente veio num lugar mais bom, um condomínio mais fechadão aqui. Pra gente só dar uma puxadinha, uma aceleradinha, sabe? E vamos ver, mano, se fez diferença. Mano, eu vou falar. Eu e o Thiago já vem brincando. Massa. Eu juro, mano. Eu já senti diferença, tá ligado? Parece que o TT, ele já meio que pega as misturas, mano. E, sei lá, foi um bagulho louco, tá ligado? Parece um carro próprio pra isso, né? Parece, mano. Aqui tem uns bagulho bem abandonadão, mano. Então, não vai dar pra gente fazer, tá ligado? Que eu não recomendo vocês ficarem selando na rua, não. Então, tô vindo pra um lugar mais fechado, mais reservado, só pra gente mesmo. E vamos ver no que vai dar, mano. Então, vamos lá, Thiagão. Vamos lá. Vamos ver a diferença. Vamos ver a diferença, mano. Soltei. Ai, caramba. Soltei. Ai, caramba. Nossa senhora, mano. Quase que enfeiou. Mano, é bom. Caralho, né? Muito bom, mano. A gente tem mais espaço, hein? Mano, devia, mano. Vamos pra lá, então. Caraca, mano. Mano. Não, a arrancada dele já é forte. Já é boa. Mas na hora ficou explosivo, não ficou? Ficou bem mais explosivo. Vai, mano. Nossa senhora, mano. Eu falei que ia fazer a diferença, mano. Mano, e nem colocou muito. Pô, mas que é meio abandonadão, galera. Tipo, mano. É tudo meio que cheio de buraco, tá ligado? É de bozo, né? Caraca. Cheio de buraco, mano. Muito buraco, mano. Tome de rodar o carro. Vamos lá, ó. Vai, tá mandado. Que eu quero ver. Ó, brincado. Ó, sentido, ó. Load control. Ai, caraca. Load control. Ai, caraca. Mano, ele ia ter mais espaço, mano. Não tem. Se tivesse mais espaço. Nossa, mano. Agressivo, hein? Pô, isso que eu acho que nem misturou direito. Imagina que eu tô com uma quantidade bem maior que isso. É que misturou bem, mano. Misturou com uns 400 metros. Nossa, estourou o motor, mano. Na hora. Nossa senhora. Nossa senhora. Caraca, mano. Tiozinho regalou o zóio ali. É bom. É bravo. É bravo, né, cara? Eu sou um lugar bem, mano. Eu sou um lugar fechado, mano. Vamos lá, então. Vamos. Vou pegar mais a reação. Caraca, velho. Agora puxou, mano. Agora puxou, mano. É sério. Agora puxou, mano. O mercado do céu é muito, muito rápido, mano. Nossa. Ô, velho, vocês não tem noção como tá explosivo. Até o som dele aumentou, né, Tiago? Bem mais alto, hein? A gente vai ter um lugar fechado ali, galera, pra gente não ficar acelando muito na rua, mano. Ó, a gente veio agora numa rua deserta fechada, tá ligado? Tiago, olha a subida. A subida vai se preparar, então ela tem nada, tá ligado? Caraca. É, aqui não tem nada, mano. Aqui é morro. É, morro, tá fechado, tá fechado. Parece um carro que vira aqui, né? Ah, não vai virar. Será, né? Se eu virar aqui, você tá bom. Camaro não vira. Não. Caraca, mano. Molecado, é muito pequeno aqui, mano. Tá com nóis. É tipo uma fazendinha, né? Então, vamos lá? Caraca! Uhul! Então, vamos lá? É. Nossa, o parecido vai virar, mano. E aí, o que você achou, mano? Ô, louco, mano. O bagulho no seco. No seco, mano. No seco, tá, mano. Tá pancada, mano. Tá pancada. E, ó, eu vou falar pra você, você colocou pouco. Mano, não. Coloquei só, sei lá, quase cinco litros. Mano, rapaziada. É sério, mano. Ficou muito forte, mano. Quer ver? Vou pegar, vou ver a reação. O Roma tentou me acompanhar. Lembrando, mano. Não vai acelerar na rua. Eu não recomendo isso pra vocês. Por isso que eu vim num lugar fechado. Num lugar fechado, lugar que eu conheço. Realmente não passa carro nenhum. Que realmente a rua é até fechada. Você fica a rua até fechada ali, né? Boa. Deixa eu ver aqui o que o Roma vai achar. Chamei ele. Ô, o que você achou, Roma? Vamos botar forte, mano. Você achou forte? Que mais, né? É bom. O que você achou mais diferente, mano? Acho que é a explosão. A explosão. A gasolina não faz isso, não. Porque até o cheiro, ó. O cheiro no carro tá inteiro. Por que, rapaziada? Assim, pra quem não entende, a nossa gasolina é muito ruim, mano. A gasolina do Brasil é muito ruim, tá ligado? É 30% de álcool, mano. Tá ligado? Até mais, mano. E os outros postos colocam mais água, tá ligado? Eu não sei como funciona. Eu tenho alguns postos que eu abasteço, acho muito bom. Mas, mesmo assim, a nossa gasolina do Brasil é ruim. Todo mundo fala isso. Fala mesmo? Todo mundo. Não é igual nos Estados Unidos. Aqui é a pura, mano. Aqui é mais pura dos Estados Unidos, se duvidar. Porque aqui é de avião, mano. Que é diferente, mano. Uma brava. E, mano, é um carro que tipo assim, em baixa, ficou bastante desconfortável. Não tá tipo assim, mano. Não tá pra, pra, pra. É normal, mano. Tem um estragono, um opção. Por enquanto não, né? Por enquanto não. Mas, mano, tá muito gostoso. É, curti. Mano, esse câmbio, esse carro, esse carro é demais, mano. É, você acertou no carro. Agora eu vou falar a notícia triste, mano. Pode falar. Eu não sei ou eu já tô sabendo? Mano, acho que o Tiago você não sabe, Tiagão. Galera, vai sair bastante vídeo no canal da OTT. Mas muitos vídeos. Eu peguei o Camaro. Eu vou mostrar o Camaro lá na garagem pra vocês. Eu peguei o meu antigo Camaro de volta. É, porque eu vou fazer alguns vídeos. Eu vou fazer racha com o meu TT versus o meu Camaro. Melhor, vamos lá na minha garagem que eu explico melhor pra vocês. Eu tô perto de casa. Lá, lá eu explico melhor pra vocês. Morou? Então partiu. Bom, acabei de chegar aqui em casa. Mano. Roma, você que tava de fora. Você deve ter... Eu tava com o carro do colega meu, não consegui acompanhar não, velho. E é turbo ainda, né? E é turbo também. Ficou muito forte, velho. Deu diferença, deu pra ver. Mano, o que você achou, Tiago? Você já falou, né? Um explosivo. Achei mais explosivo. Achei velocidade final. A gente nem testou a velocidade final. Ah, não. Eu não queria nem muito ficar correndo, tá ligado? Tipo, eu fui mais ali, tipo, a primeirinha, a segundinha no máximo. Não curto muito ficar correndo no meio da cidade. A não ser se for no autódromo ou numa pista mesmo, tá ligado? Mas enfim, agora tem uma notícia ruim e boa. Vocês podem perceber, mano, que o meu antigo Camaro está de volta aqui na minha garagem, mano. E por quê? Por que será? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer racha do TT versus o Camaro, do TT versus 350Z, porque aí que tá a notícia boa e ruim. Qual que é? Eu vou vender o acho TT, galera? Ah, sabia, mano. Ah, mas eu vou curtir. Mano. Eu vou curtir. Eu não sei se vocês lembram quando eu peguei o TT. Eu falei que ele era um carro de passageiro, né? Um carro passageiro, um carro de passagem e que em dezembro eu ia trocar de carro. Então, eu ainda estou vendo certinho se vai dar certo. Se não der certo, o Sony que vem pra me trocar de carro. Mas meu pai já tá lá em São Paulo. Já tá meio que escolhendo um carro pra mim, tá ligado? Então, tipo assim, tudo é perigoso dar certo. Então, o que eu vou fazer, mano? Como eu não aproveitei muito o TT... Vamos fazer ele. Mano, tipo assim, vamos fazer os rachos que todo mundo... Porque assim, todo mundo queria ver os rachos dos meus carros. Verdade. Então, como o Camaro não é mais meu e provavelmente nunca mais eu vou ver ele, porque realmente agora ele vai embora agora. Pra sempre mesmo, pra outra cidade. E o TT vai ser a mesma coisa. Eu juntei os três aqui e eu vou fazer rachos. Tipo, mano, Camaro versus Nissan 350Z. Explorível para correr com algum, hein? Você vai precisar de alguém. Não, eu vou precisar de piloto. É, já tem o Brian. Então, fechou. Então, mano, eu vou fazer... Amanhã mesmo, acho que eu vou pro autógrafo. Vou fazer vários vídeos num dia. E eu vou soltando os vídeos pra vocês. E, mano, né? Eu ainda acredito que o Z ganha de todos. Eu acho que o TT vai ganhar. Mano, eu... No final, o Camaro vai levar todos. É, eu acho que o TT de arrancada... O que você acha? O TT... O Camaro leva todos, velho. O Camaro é V8, mano. Tem torta. Não, vai levar todos. Aqui vai ganhar de arrancada. E lá vai pegar a final. Eu acho que o Z vai perder pra todos. Sério? O Z? Eu acho que o Z vai ganhar de todos. O Z, mano, tá muito forte, velho. Tá biturbo, né, mano? Enfim, brincadeiras à parte. Infelizmente, ou felizmente, eu vou vender o auto TT, mano. É o que eu falei, é um carro de passagem. Porque há muito tempo eu quero um carro, mano. Alguns youtubers já tem esse carro. Então, tipo assim, não é muito segredo. É segredo e não é. Eu já me suspeito, mano. Você suspeita? Ah, mano. Eu acho que não. Não, nem cita não. Não, nem vou citar. Mas, ó, se for, merecido, mano. É um carro caro, mano. Aí já é outro nível, tá ligado? Era o meu sonho, mano. Quando eu fui pegar o TT, eu ia pegar esse carro. Mas eu falei, não, mano, vamos dar aquele... Sabe aquele leve passinho, mano? Em vez de dar um passão grande, vamos dar um passinho. Então, provavelmente, esse mês eu vendo o TT. E aí entra uma nave nova aí no canal. Mas, mano, espero que vocês tenham curtido o vídeo, mano. A gasolina de avião no TT. Eu vou confessar uma coisa. No Z, eu não notei muita diferença. Porque ele usa só pódium, mano. Ele usa só pódium. Só pódium. Então, eu não senti muita diferença. Eu vi, o carro ficou mais rapidinho e tal. Você tá precisando andar sem puta de cheio dele. Sim. Mas aqui, que eu só ando com o comum. Só gasolina barrela. Mano do céu. Já melhorou. Cara, melhorou muito. Só quem anda de pódium e gasolina comum sabe o que eu tô falando. O carro muda. E como o TT só andava gasolina comum como comum, eu senti a diferença. Até o C falou, né, mano? Dá pra ver, velho. Tá bem mais contorço. Sim. Mas é isso, galera. Vou deixar o vídeo aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. Olha nóis e fui. Tchau, 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 tchau.